O que a lua é, é namorado Todos eles são ela O que a lua é, é namorado Lua, lua, querem me passar namorado Lua, lua, querem te mostrar O que a lua é, é namorado O que a lua é, é namorado Lua, lua, querem te mostrar Tu vai querer ser, tu vai querer salvá-la Tebrado, Aero... Não está estranho E não está bem Andei nem conseguiu Como é que eu viajo? Eqia? Eqia? Tranquil näquilo Gemautizinho Essa jona vai ter! Já tá me dergonhando! Eu não teria coisa nem muita coisa! Olha a régua para ele! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.